O verdadeiro fundador do grupo Wagner é o ucraniano Dmitry Utkin, que nasceu na cidade de Smolini, no Oblast de Kirovorat, que fica a oeste do rio Dmitry, na Ucrania. Esse simples fato, que é ocultado pela grande mídia, explica as ligações do grupo Wagner com o nazismo, tendo em vista as históricas ligações da Ucrânia com o movimento nazista desde a fundação do país.